O experimento de hoje é as bolas que flutuam. Para fazer isso você vai utilizar água, um copo, óleo de girassol, óleo de cozinha, um conca-gloto, álcool 70% e NPM e corante alimentício de preferência em forma. Primeiro a gente vai encher metade do copo de água, tá bom, agora você completa a outra metade com o álcool, só que você tem que tomar cuidado para o álcool não misturar com água. Aí vai ficar uma divisão mais ou menos nessa linha do álcool e da água. Depois de feito isso a gente vai pegar o corante e misturar com óleo para ficar coloridinho. Agora a gente pega o óleo com corante e vai pegar aqui na divisão. a gente pega o óleo com o óleo com a corante e vai pegar o óleo com a corante e vai baixar. A gente pega o óleo com a corante e vai baixar. a gente pega as gotinhas. Isso acontece por causa da densidade. A densidade da água é diferente da densidade do álcool que também é diferente da densidade do óleo. E o corante se solta porque aqui dentro do álcool faz com que o corante se solte do óleo. e fica meio borrado. E elas ficam mexendo. Aí é assim que se faz as paninhas flutuantes. e vamos lá. E vamos lá. Vamos lá.